São 486 páginas com todos os detalhes da investigação, que durou mais de seis meses. Wesley Murakami foi indiciado por cinco lesões corporais graves por conta de procedimentos estéticos feitos por ele. Caso seja condenado, a pena pode passar de 30 anos de prisão. Murakami atendia em Goiânia e Brasília e por conta disso a Polícia Civil do Distrito Federal também recebeu denúncias de pacientes de lá. As investigações correm de forma separada e o médico pode ter que responder por mais crimes. Os crimes que porventura tem ocorrido lá vão ser apurados naquele local, no Distrito Federal. Nós inicialmente começamos as conversações, colaboramos bastante durante o começo, aí depois de certo ponto não era necessário mais informações e os procedimentos correm separados. Há duas semanas o médico foi chamado para prestar depoimento na delegacia. Ele até compareceu, mas preferiu ficar em silêncio. Ele ficou em silêncio o tempo todo, disse que estava com uma situação psicológica, abalado, apresentou um atestado médico e posteriormente disse que foi se manifestar em juízo. Só em Goiânia foram 15 denúncias de pacientes que disseram ter tido problemas com os procedimentos faciais feitos por Murakami. Em dezembro, ele chegou a ser preso pela polícia do Distrito Federal, mas foi solto e agora responde em liberdade. Ele colaborou com as investigações, ele compareceu aqui quando foi chamado. Ele está com exercício suspenso pelo Conselho Regional de Medicina, então não é necessário sua prisão porque o tempo todo ele está se apresentando aqui quando a gente solicitou a sua presença. Obrigado. Obrigado.